Galera, eu tô fazendo essa coronha aqui, tinha um buraco de prego aqui, não sei o que era, não troca alguma coisa, aí eu enchi com pó de madeira, mas aí se eu enchi esse pó de madeira dessa cava, eu ia ficar escuro, ia ficar a mão escura aqui, muito diferente da madeira. Então o que eu fiz? Fiz essa corinha aqui, eu fiz uma cava, assim, aí vim na mesma madeira aqui, tirei uma capa do mesmo jeito, bem formada, e vou colar aqui em cima, aqui dentro, vocês vão ver o resultado comigo, como vai ficar. Aqui, se eu botasse tarugo, ia ficar feio, se eu botasse cola com pó de madeira, ia ficar mostrando, então, resolvi fazer isso aqui para ver o resultado. Aqui, agora, ficou umas besteirinhas aqui, mas aí eu retoco um pózinho de madeira com seladora, e é isso aí, vou dar só um pouco de seladora aqui, só para vocês verem como igual com a madeira. Ó, não saiu 100%, mas é melhor do que botar um tarugo, ou botar pó de madeira. É isso aí, valeu galera!